A avaliação da Provinha Brasil vai estar disponível por meio digital neste segundo semestre. Aqui ao meu lado, o professor Jovino de Souza. Ele é professor de matemática na Escola Classe 413 Sul, aqui em Brasília. Professor, como é que funciona a Provinha Brasil? Me explica um pouco, assim, e como que ela ajuda você, te ajuda no cotidiano, para melhorar o desempenho dos alunos e do seu trabalho até? A Provinha Brasil tem como foco tanto avaliar a leitura, a escrita e também o raciocínio lógico e matemático das crianças. Ela é uma Provinha executada no segundo ano e ela ajuda a gente a perceber as maiores dificuldades dos alunos em relação a cada uma dessas áreas do conhecimento. Com a correção e com a sistematização dos dados, é possível a gente perceber muito bem o que é necessário trabalhar, quais são as necessidades de cada turma e até mesmo de cada aluno, para que a gente possa planejar intervenções que sejam mais eficazes para cada situação. E você já acessou a versão digital? Como é que acessa a versão digital? Então, nesse ano a versão digital está disponível no site do INEP, é necessário ter o cadastro de cada escola, aqui nós temos o cadastro da nossa escola classe 413 do Sul, o nome da nossa diretora, e aqui nós temos então os cadernos, os de matemática de aplicação e o caderno do aluno, e também o caderno de leitura, tanto de aplicação quanto o caderno do aluno. Nos outros anos eram cadernos impressos, mas agora, como você já bem colocou, agora são os cadernos online, estão disponíveis já para as escolas poderem começar com os alunos, e é isso. Obrigada, professor. E com essa mudança aí da versão impressa, agora somente para a versão digital, o governo espera economizar 10 milhões de reais. De Brasília, Gabriela Noronha.